Boa tarde pessoal, nós estamos aqui na ponte do Arara para mostrar para vocês o nível da água estamos aqui junto com o pessoal do DENIT são exatamente domingo, hoje, duas e meia da tarde segundo informações aqui do nosso pessoal do DENIT só vão fechar a ponte na quarta-feira não é isso pessoal? a previsão é só liberar madeira o madeiramento ainda vai serrar amanhã vamos ver se montou aqui para serrar amanhã porque eles iriam serrar só terça mas aí apressando lá com eles vamos ver se serra amanhã madeira aí serrando nós já metemos o pau adiantando quarta-feira então é a previsão de fechamento da ponte do Arara é a previsão quarta-feira então pessoal, quem tiver as coisas para fazer aí então aproveita segunda e terça e quarta-feira já sabe que está fechado, tá? uma boa tarde e para quem for viajar uma boa viagem 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 e para quem for viajar uma boa viagem